Esse é o novo show do Bruxo. Sejam bem-vindos ao novo show do Bruxo. Segura a garota, pera! Quer mais uma, Marlon? Mais uma, Marques! Tá na hora de começar! Um, dois, três, show! Sejam bem-vindos ao show do Bruxo. Às vezes estou a procurar... Do Mix! Dê carinho, viva pra amar! Sem você... Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar, onde você está? Por que não vem me ver? Volta pro munílio, o mundo é o caminho. Sempre esperei, pelo teu carinho. Estou a te buscar, será que vai me perdoar? Você me deixou e meias dúvidas liguei. Espero que um dia você possa me matar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor aonde ele chegar? Ah, isso! E Júnior, pra fazer você... Chega junto aqui, Lu! Chega aqui, Lu! Sobe aqui, Lu! Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar, vou te encontrar. Onde você está, porque não vem me ver. Volta pro munílio, o mundo é o caminho. Sempre esperei. Falou, meu parceiro Cássio Produções. Essa aí pra te beber, vai. Desde quando vi você chegar. É Delso da Fiorino, pressão. Aqui comigo, na moral. Vindo você pra mim. Amanhecendo e caruta perna, turma. E Super Raulão. Não vai mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. O que eu te peço é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E com o valsom, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim, valsom. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero viver e ver. Lina Farias, Cleidiane Menezes, Branca, Hélida. Também tá aí comigo. Obrigado, Lina Farias. Obrigado, Cleidiane. Todo mundo. Obrigado, meninas. Toca pra mim, valsom. Não deixa esse amor morrer na solidão. DJ Talisson. Fãzão do Tomix, eu sou fã dele também. Valeu, amor. Jânia Alcântara tá aqui comigo. Família Gegê, tá aí também. Super Pena tá desde cedo comigo. Obrigado, mulher. Super Pena. Alô, sem emoção. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Esse é o topo. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Meteoro. Juro não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim. O que bem quer, o que bem quer. Como foi nocente me entregando loucamente. Bora aí, Talu. Bora pra cima, mano. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro não te quero mais. Porque me machucou. Deixa aí, Daniel. Deixa aí, Daniel. Você só usou e abusou e fez de mim. O que bem quer, o que bem quer. Como foi nocente me entregando loucamente. Como quis ser tua mulher. Vladimir, Joyce, Renan, os irmãos do Rio de Janeiro. Estou aqui com a gente. Obrigado pela moral, meu mano. É nóis sempre. Meteoros, só você vai me tocar. Meteoros, me comparando do Pará. Meteoros, só você vai me tocar. Aqui, aqui, aqui. Escrevo se ele disse que me amava. Eu sou. Que nunca me deixaria. O processo. Eu tão bobo acreditava. Seu amor foi só mentira. Um abraço pro Ramon, barbearia. Você mentira. Lá de Luiz Domingues. Vamos junto. Mas não me machucou. Fechado com o Tiaguinho é nóis. Não vou ficar te esperando. O Celso do Salão Barbie Design. Daí também. Já não lembro dos teus beijos. De você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipsa o fenômeno. Eclipsa o fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. Didi Maldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipsa o fenômeno. Estou ganhada de amor. Didi Maldinho e Eduardo. Tudo embora, digaçado. Meu coração conquistou. Eclipsa o fenômeno. Tamo junto, Didi. Estou ganhada de amor. Didi Maldinho e Eduardo. Estou ganhada de amor. Estou ganhada de amor. A ilusão. Com teu amor, longe de mim. Eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembra os momentos que a gente passou. Ao lado, ao lado. Com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim Meu bem, volte logo pra mim Bascão, tá vigia O bota então, DJ Júnior é bem Com medo, porque eu só quero te amar Tenho teus carinhos, eu vou chorar Bascão, tá vigia O bota então, DJ Júnior é bem Com medo, porque eu só quero te amar Deixa eu dar uma moral aqui com todo carinho pro Diego Rodrigues e Aline Professor Tiago e a Primeira Dama Wallace do Açaí E a Leona Vingativa Toda a galera em Moana Feliz 2021 pra todo mundo Alô Moana Com teu amor, longe de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi, me ia esquecer Com a sua volta o coração enlouqueceu Lembra os momentos DJ Talisson Punk Alô Robinho Mostra aí, papai Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem, volte logo pra mim Equipe Escula Show, é Adegançada Remersão Tavares Aí com a gente, amigo nosso Gente bom pra caramba Olha os primos, DJ Italo, DJ Pablo Digital Vão até de manhã já Bora aí, Italo, bora Pablo Chuchico, Felipe, Kátia Cleane, vida louca DJ Talisson Assessor da doutora Aline Lacerda Onde o Leand Lacerda Teu bem Tá todo mundo Alô Júlio, chega aqui com o Marlon Filho, chega aqui com o Marlon Olha a tua emoção Ei, Tom Mixer Tom Mixer Curtir o Super Pop Curtir o Super Pop Está no ar Diz L.C. Juninho L.C. Juninho É um verdadeiro show Está de volta com o Sonquim O Sonquim O Sonquim O Sonquim O Sonquim O Marcelo Pescado Doce Aí, caro Talisson Já mandei pro Talisson Alô DJ Talisson Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som Do musistar É o sucesso em todo o Pará Vem DJ Irã Digital, digital Tocando todas pra me chamar Só se eu não lancia aqui O ponto tá pegando de garçeta Quando te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco pra ti Alô Ramon Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som Onde o musistar É o sucesso em todo o Pará Essa menina Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está afim Quando nem falar de amor Sei que ela vai se amarrar É um cara simples como Olha aqui minha amiga Elô Todo mundo da HB Modas Presentinho pro Tomix Pra começar 2021 Super bem É a moda de Karu Olha aí Top pra caramba Valeu Elô Tamo junto Pelo jeito do seu gengado Ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo Eu gosto de brega, faquina, lambada Família super Feliz que não tem pena de beber Meu irmão É doida Obrigado também William, Matheus, Luquinha A galera da família Vida Louca Meu amor Venha pra casa Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem Meu amor Venha pra casa Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem Olha aqui Chuma na abraça aqui Pro meu parceiro Marcelo Pescado Ele que tá preparando Uma pescada pro Tomix E hoje o engraçado Tamo junto Fechou Sou caldo Sou caldo Caldeirada Sal Sal Segurou 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 Vi você passar Me apaixonei No teu No teu olhar Coração Falou Falou Alô Lulí Lá de Santa Catarina Um grande abraço Do Tomix E pra você Meu amor Esperei que você voltar Minha paixão Você não voltou Coração Ficou na triste Solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão Desde meu primeiro amor Tudo preparado Desistou Quero te encontrar Neste domingo, galera Tudo preparado E Augusto Correia Tardezinha do Tom A levada do bruxo Explodiu Compra logo Tem ingresso antecipado E os melhores DJs De Bragança De Augusto Correia Em toda a região Vem do Tomix Se você passar Me apaixonei No teu, no teu olhar Coração Carinho e a família Conrado Está aqui comigo A galera super bacana Lá do Conrado Um abraço Do Tomix Carinho e a paixão Você não voltou Coração Ficou na triste Solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo O meu amigo Ramon Está no Rio de Janeiro Ramon Está no Rio Batendo saudades Daquele melody bacana Daquela marcante Que rola aqui no Maranhão Olha aí Ramon Vivermã 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 Gino campeão hoje no torneio. Foi super pena. Obrigado, gente. Tamo junto. Cadê o Baruca Pintura, João? Alô, Baruca! Ela está de volta. O homem do pincel. O Tarenda, os Brades. A verdadeira marca do Melo. O amigo Cássio Produção. Está aqui a Lucássio. O Tarenda, os Brades. Sem você, eu não desisto. Sem você, os cientistas e os consagrados vão te conquistar. DJs Edilson e Edielson é quem vai tocar. Ciccone é o buracão do som. Gente, a gente vai tocar mais 15 minutos aqui de músicas. E nós queremos agradecer cada um de vocês que vieram curtir com a gente. Até porque daqui a pouquinho tem toda essa estrutura e muito mais. Lá em Godofredo, viu? Sonzão, Sonzão Super Raul, né? Sonzão Super Raul, né? Pode esperar o showzão, o Joãozinho e o Max. Olha só. A gente vai tocar mais 15 minutos. E se agradecendo cada um de vocês, vamos tocar até meio-dia, mano. Ó, saindo daqui a gente vai pra lá pra orla. É? Bora. Todo mundo vai. Eu vou pra lá. Tom Mixi tocando no sol automativo do digital. Podem ir lá, galera. Quero mais. A emoção, a flor da terra. Eu vou pra orla. Quem não for, não vai. Pra você de mim. Meu coração tá te chamando. Quer dizer... Fabricínio Família Desdobro, só desdobro. Quando eu te vejo. É doido. Eu te desejo. De corpo e alma. Ah, eu não vivo Sem você Eu não desisto Sem você Os cientistas e os consagrados Vão te conquistar DJ Gilson e Eddie Elson É quem vai voltar Se colher Dança comigo Que, 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 quero você Sou, sou, sou O Jojo Da Fã C50 Tá aí Alô Jojo Um abraço do Tom Mix Me, 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 meus amigos Falam, papá, papá Falam de mim Sou, sou, sou Gago Mas sou feliz E, e daí? Já, já tentaram Roubar Você de mim Você de mim Só, só Porque eu Falo assim Falo assim Já, já tentaram Roubar Você de mim Você de mim Só, só Porque eu Falo assim Eu sou Gagagagadinho do brega Apaixonado por você Apaixonado Eu sou Gagagagadinho do brega Apaixonado Por você Eu sou Gagagagadinho do brega Os mal falados de Garota Pera Daí Domingo Bom, 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 bom Daí Trilhos Dança comigo Que, que, que Quero você Sou, sou, sou Gagagagadinho do brega Mas eu te adoro Pode crer Me, me, meus amigos Falam, papá, papá Falam de mim Sou, sou, sou Gagagagadinho do brega Mas eu sou feliz E, e daí Já, já tentaram Roubar Você de mim Você de mim Só, só Porque eu Falo, papá, papá Falo assim Falo assim Já, já tentaram Roubar O cantor É madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais A maré É pré-amor Com a deusa Tentado Vou me afastando E deixo Meu amor Lá fora Saudade É de logo Voltar Alô, Ramon Grande abraço Doutor Mix Tamo junto Mundo É Já foi sal O sol e o luar Ai, Gabi Modas Fechado Alô e Lu Olha o caquiano Olha o caquiano Vai Vai Digital Vai Digital Vai 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 Ai Ai Disque Pizza Lanço Parcero Iago Cadê o Iago Separa duas pizzas Agora lá Iago Tô indo lá na Disque Pizza Viu, mano Pra logo eu voltar Cerra devagar Adgaçado O mar está calmo O vento está brando Chaguinho Vai de canoa Lá pra Luiz de Bênis Quero em casa Chegar Vai Canoa Adgaçado Vem dançar Vem curtir Vem agitar Só Ei Que isso Adgaçado Água Caralho E aí Tô Sucesso total Mais um ano Reveillon e Caruta Pera Declara ao lado deles Galera do Super Raulã O som que comanda a região Meu parceiro Marques Ao lado do Joãozinho Essa dupla Sem dúvida alguma Comanda Caruta Pera E detalhe, olha O rock não acaba Ele só muda de lugar Por sinal Hoje a primeiro A onda é lá em Godofredo Viana Super Raulã Totalmente completo Lá Dia primeiro Hoje É lá em Godofredo Alô Marques Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar É verdade Júlio Padrão em qualidade Quando a vara é um show DJ Tchapula Bata Melhor seleção Para ver Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão em qualidade Quando a vara é um show Se tente a pula Bata Melhor Bate assim Meu filho Agora vai Bruto Sensual Simplesmente O maior sucesso Vem dançar Vem dançar Vem curtir Vem agitar Daiane Renato Pimenta Tá todo mundo aqui O Guanabara vai tocar Com você A peça é pura emoção O Guanabara é um show É um show Vem dançar Hoje vai ter show Que eu vou esperar Por você Meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim Me faz delirar Renan e Tiago Galera vai fazer Galera do Bruce Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negro É soltar né meu filho Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Bruto Sensual Joga essa mãozinha lá pra cima Joga, joga, joga a mão Joga Faz o chapéu do bruxo Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Olhar e se gastar dinheiro Sem norte nem sul Quem é que quer curtir a vida? Só queria viver a vida Vivendo! Várias vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividais E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou O bruxo vai tocar Canta, vai! Juro, encontrei Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Fundou da noite pro dia Cléo Menezes Cleo Menezes Cleitiane Menezes A galera enchendo a cara Aqui, garoto Vai, 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 vai Remessou Tavares Ele lembra das mulheres Ele lembra das mulheres Diz Que a gente não viver Eu só queria Eita, Adão! Caqueado, caqueado Vai, vai, vai Sem noção Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite E eu vou Realizar Os teus pensamentos Impulhos de amor Por esse louco amor Não pago o preço que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Dá vontade logo de pegar Mais um balde no bar E encher a cara Só não vale ligar pra ex É do presente de Deus da tarde aí Quero mais nada O teu carinho É tudo que eu procurava És a mulher Que conquistou O meu coração Eu sei que é difícil Assumir uma relação Eu sempre pensei Eu sempre pensei E conheci Manda a certeza Que eu fui feito pra ti Amanhecendo e caro da pera Olha aí, maluco Ninguém duvida Ninguém duvida Amor, escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu É a certeza que eu fui feito pra ti A minha princesa Você foi feito pra mim Não vá duvidar Ninguém duvida Ninguém duvida Essa é geral De guerra da fã C50 E o agente Barão Égua diversão Ramon, bora, Ramon, bora, Ramon Ramon, barbearia Ramon, barbearia Oi, filho Saque comigo Vai, Ramon Vai, vai, vai Vai, vai, vai Atende muito bem a Duda aí, bebê Atende a Duda, a Duda, a Duda Chegou Tô falando o polvão Começou a construção O poderoso vai tocar Vou tocar mais duas aqui Agradecendo Todo mundo Duda tá chegando O seu bailão Aqui Caruta Pera Toda a estrutura Vai ser no dia 10 DJ de Belém E Bragança Vai explodir, viu Vem a galera do Diamante Negro Prepara, eu venho Família O amanhã só pertence a Deus Verdade Hoje eu vou levar a marmita pra ele Vou levar a marmita Levo Gino Bernalves Gino Bernalves Aí, boa gente Valeu Chegou O som do polvão Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige Qualidade de som Ouro negro Você vai achar Nessa noite Eu só quero Digital Pegar o óculos lá Digital Que amanheceu Digital Óculos digital Óculos digital Já faz iluminos Relógios Vou viver a vida em paz Hoje eu vou no ouro negro dançar Hoje eu vou no ouro negro dançar E a Duda Toda tímida aqui Renan Renan, dá uma atenção pra Duda aí, por favor Vem, meu bem Dá uma atenção Eita, cara Cheguei, cheguei, cheguei Vem, meu bem Ouro negro Vem É ouro negro É ouro negro É ouro negro É ouro negro Pra cima Pera, 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 pera Anuncia a tua festa que tá chegando aí, Duda E aí, sigmores Dia 10 de janeiro Aqui em Carota Pera vai ter o grande bailão da Duda Bunch Claro, sou eu Maravilhosa Estou convidando todos vocês pra esse grande evento Com meu 23 anos de idade Com toda a comitiva do Diamante Negro Maravilhoso Com DJ de Belém E Bragança Com o meu convidado, né? Maravilhoso, bruxo Perfeito E o Marlo vai também levar pra gente Com certeza, gente Beijo no coração E vamos que vamos E aí, sigmores Um grande abraço pra tio Chico Felipe, William Vida louca Passa, nada Passa Aliás, passa, nada Passa Isso, gente Tá bom, tá bom, tá bom Gente, muito obrigado Neguinho e toda sua família Tá aí comigo, obrigado Tchau 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 Tchau